Boa tarde pessoal, Deus abençoe a atividade de todos aí na cidade, no campo Fim de tarde aqui no sítio, meu pai colocou uma, nós colocamos um sal aqui, um proteinado aqui para as criações Aí vou mostrar, o objetivo desse vídeo é mostrar aqui o que eu tive que fazer aqui Estou no foco com esse garrote Nelore, é um garrote bem bonito aí O pessoal vai ver pelo escoro corporal dele aí, pela estrutura né Ele é um garrote comprido aí, e um garrote manso demais Ele foi comprado aqui, é o que a gente chama aí do garrote de boiada né Ele foi comprado da fazenda aqui próxima, que o proprietário, até a mesma fazenda que vieram essas nuvias Nelore aí Eles são até filhos dos mesmos bois aí né, mães diferentes, que são tudo mais ou menos da minha idade Com a faixa de dois anos aí, mas que as minhas nuvias começaram a entrar no si aqui E meu garrote aqui, que é até um garrote mais comum né, que é o rochedo Que tá, desenvolveu muito aí, tá muito bonito, ele é mais novo, ele não completou um ano e meio ainda E esse garrote no foco aqui, é um garrote melhor né, mesmo sendo de boiada Mas é um garrote com mais de dois anos já Aí ele tá, esses garrotes estão até valorizados né, porque Olha aí a estrutura corporal dele, ele é bonito, ele serve aí pra ser um boi né Como eu vou utilizar ele com essas nuvilhas aqui, que eu até queria vender uma ou outra aí, mas Não achei o que eu queria, tinha um certo trato aqui, eu tô mantendo Aí coloquei o garrote aí, porque o meu tá do lado aí né, o meu é bem mais novo E ele é de boiada porque os bois lá da fazenda são, eles mantêm mais ou menos umas 90 vacas lá por ano Vacas todas né, lores aí E os três bois né, lores aí, todos os três são registrados Algumas vacas registradas, todos os três são registrados Mas aí como eu escolho lá né, entre a bezerrada lá O Joel que é o proprietário, que é meu vizinho aqui, que me emprestou ele por uns dias aí Escolhe lá, aí escolhe os melhores né Mas vira um garrote de boiada, como a gente fala aí Então o objetivo foi esse aí, como as nuvilhas minhas também estão lá mais ou menos nessa idade aí de dois anos Essas que são choqueadas aí já passando As outras duas são né, a lora mais nova aí tá quase completando dois anos Outro dia eu vi que ela já deu um cio aqui, um primeiro cio Então agora eu já, ela tá do lado aí né, essa lora de chifrinho Ela tá bem bonita aí E aí eu vou pegar aí, tô colocando esse, peguei emprestado aqui né A parceria aqui com o vizinho aqui E aí coloquei aí, são quatro nuvilhas né Esse garrote, ele tá prezando aí umas 13 arrobas Ele pesa aí com certeza, no mínimo 13 arrobas Mas eu acho que o dono dele pede hoje aí uns 5 mil nele Principalmente se for alguém que ele vê aí que vai utilizar ele como garrote mesmo né Ele vai pedir aí um, ele vai valer nessa faixa aí Entre 4, 400 até uns 5 Dependendo aí da, o preço tá meio oscilando aí A gente tá vendo que o preço aí tá, tá oscilando Mas ele não vai vender ele no preço não Então o objetivo era esse aí Mostrar aí, obrigado a todos aí por assistir o canal né Quem não foi inscrito, se inscreva né A gente vai mostrando o dia a dia nosso aí na propriedade aí Com Deus O que é isso? O que é isso? O que é isso? Obrigado.